Boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. Na próxima hora vou conversar com o cientista João Magejo, autor, investigador e professor no Imperial College de Londres. João Magejo, muito obrigado por vir à RTP e à grande entrevista. E eu vou começar com uma pergunta muito simples, até mesmo básica. O que é que faz um físico no dia a dia? Depende do tipo de físico que é. No seu caso? No meu caso sou um físico teórico. Portanto, obviamente não faço experiências, não faço observações astronómicas. É só pensar. O que é uma coisa um bocado delicada e um bocado ingrata, porque às vezes as coisas não funcionam. Quando funciona é lindo, mas no fundo é acordar e pensar. E tem que se dormir bem, não se pode estar com ressacas, tem que se estar em boa forma. Física também? E foi uma forma física também, mas acho que é uma questão psicológica também. Portanto, não é só fazer contas, é ser capaz de arranjar problemas que têm a ver com o Universo, com os primórdios do Universo. Portanto, não trabalha num, digamos, num laboratório que nós às vezes imaginamos, os laboratórios, não é de química, mais de química do que de física. E física, obviamente, há um lado de física, há uma componente, que talvez seja a maior da física, que é experimental, é fazer experiências. Não é o meu caso. Portanto, no fundo, é um bocado filosofia na natureza, que é uma palavra que desapareceu, mas é isso que está acontecendo. Então, quando acorda e vai para o trabalho? Às vezes fica em casa. Ou fica em casa, fica a pensar, é isso? É um bocado assim. A maior parte deste trabalho é feito em colaboração. É uma coisa que talvez não seja muito conhecida. As pessoas normalmente não escrevem artigos sozinhas. Funcionam a equipa? Sim, mas é equipas muito flexíveis. É grupos de pessoas que trabalham num artigo, num projeto, e é um bocado brainstorming. Portanto, há um lado de estar a... Às vezes a beber cerveja, às vezes a beber café, conforme seja o caso. E a tirar disparatos um ao outro, até realmente a haver uma ideia nova. Portanto, há um lado de criatividade, que é diferente daquele que talvez exista dentro de um laboratório. A física teórica, no fundo, não tem nada... Não será muito diferente de arte. De criatividade. É uma coisa muito mais ligada às humanidades, ao lado humanístico, do que propriamente à tecnologia. Isso é de Saturno. Não tinha ideia que fosse assim. Mas é assim. É uma coisa que as pessoas às vezes têm um bocado uma ideia errada. Há muita matemática, claro. Estou a falar do lado inicial, que é este lado de brainstorming, como eu disse. Para encontrar uma pergunta para a qual procuram a resposta. Às vezes é mais difícil encontrar a pergunta do que a resposta. Portanto, é mais ser capaz de fazer a pergunta certa. E às vezes o problema não é solúvel. Portanto, muda-se a pergunta. Muda-se o problema. Não é um exame. As pessoas têm a ideia que fazer a investigação é como um exame de física ou matemática. E às vezes, talvez por isso, os melhores alunos a fazerem exames são os piores investigadores, muitas vezes. Isso acontece com a... Acontece bastante. Digamos que, enfim, não é uma regra, obviamente. Alguns dos bons alunos são bons investigadores, não é? Mas acontece muito, às vezes, pessoas, os primeiros, os melhores, topo da classe. Ser um desastre total. Porque não há espera que os problemas estejam bem definidos. E encaixarem os modelos que já existem. E não é assim. Às vezes é uma coisa... E depois há um lado irracional. Obviamente, para se fazer uma coisa verdadeiramente original, que não está contida naquilo que já se sabe, às vezes não há uma lógica. E é um bocado engraçado que as pessoas pensam que a ciência é lógica. Não é. Às vezes é preciso mesmo ser irracional e ilógico para fazer uma coisa verdadeiramente nova. No fundo, ser capaz de fazer uma pergunta disparatada. Exato. E uma resposta disparatada. As duas coisas. Mas a resposta... Não, mas, por exemplo, isso acontece no caso do Galileu. O Galileu, que é o exemplo mais clássico da ciência moderna, no fundo era um salesman. Era um gajo que... Fazia... Que era capaz de vender a banha da cobra. E há um lado engraçado de ver os disparatos que ele dizia, que ele fazia na altura. Mas tinha que ser assim mesmo. Porque ele estava a tentar descobrir um sistema novo, que não encaixava no sistema antigo, mas também não podia completamente abrir mão do sistema antigo. Porque era assim que as pessoas comunicavam, não é? E eu acho que isto existe, de uma maneira talvez não extrema, em tudo o que se faz de novo na ciência teórica, não é? Às vezes há um bocado aquele problema... Quando o João fala da ciência teórica, fala da investigação básica. Exato, fundamental. A investigação fundamental. Mas não só necessariamente fundamental. Por exemplo, tem havido grandes desenvolvimentos em teoria de complexidade. Não é uma coisa fundamental, mas é uma coisa importante. Como é que se desenvolve a complexidade, o caos. Como é que o caos se torna em ordem. E isso é um exemplo de uma coisa que é altamente teórica e que não é fundamental. E depois, como é que fazem as demonstrações das ideias que estão na base das vossas pesquisas? Bem, portanto, há este lado de encontrar uma pergunta... Depois há um lado de consistência matemática. Portanto, vamos lá ver, isto não é só dizer disparado. Há um lado que é tornar aquilo que são ideias em uma construção, pelo menos um bocado consistente. Aquilo que eu disse há bocado não é completamente verdade. Eu tento sempre arranjar a consistência matemática interna. E depois há uma terceira fase que é, normalmente, passar aos nossos colegas experimentalistas que estão no laboratório e que realmente fazem observações astronómicas e astrofísicas, passar a perder previsões teóricas para eles confirmarem ou refutarem. Portanto, mas isto está completamente dividido. Há uma divisão estanque entre experimentalistas e teóricos cada vez mais. Ah, é? A última pessoa que foi capaz de fazer as duas ao mesmo tempo terá sido Fermi. Fermi era um incrível investigador. Não era muito bom teórico, não era muito bom experimentalista, mas eram as duas coisas. Mas isto foi nos anos 30, 40. Desde daí que há cada vez mais uma especialização. Os teóricos não fazem experiências e vice-versa. Não tinha ideia que funcionasse assim? É assim que funciona, mas, obviamente, quer dizer, há vários tipos de ciência. A biologia não funciona assim, por exemplo. A química, não é? A física é um bocado mais assim, não é? É uma coisa muito mais... Precisamente porque tem esta ligação fundamental. Existe um bocado esta divisão entre... Enfim, um lado que é quase filosófico e poético e um lado que é realmente ligado à tecnologia, que é o lado experimental. Mas que, no fundo, quer dizer, esse lado filosófico, esse lado poético terá que depois ter sempre uma demonstração experimental. Ou não? Sim, claro. Quer dizer, é... Isso é que vai confirmar as teses ou confirmar as teses que são feitas à partida. É um belo contra-exemplo. Para mim, exato, eu acho que isso é uma definição de física para mim. Para mim, uma coisa que não procura fazer isso é matemática, não é física. Agora, posso dizer, por exemplo, a teoria das cordas, que é uma das teorias fundamentais da física moderna. No fundo, é matemática, porque eles não procuram fazer isso. Pelo menos para já. Eu acho que física à partida, por muito poética, por muito filosófica, por muito especulativa que seja, deve sempre procurar fazer essa ligação com previsões experimentais e depois, mais tarde ou mais, ser de verificação, pode ser 100 anos, 50 anos, 5 anos, no futuro. Mas tem que ser sempre esse horizonte de verificação, na minha opinião. E, na verdade, a física, e eu gostava que desenvolvesse um pouco isto, a física está presente em inúmeras atividades, em inúmeras aplicações no dia a dia, nomeadamente, por exemplo, na medicina, não é? Estou-lhe a perguntar. Eu acho que é verdade, e em tudo, nomeadamente este estúdio, é tudo física, por exemplo. E é verdade, neste momento vamos a um hospital e cada vez mais... Porque é ressonância, porque isto tem tudo a ver com física, não é? Isso é tudo física. E isso é uma coisa engraçada, porque, uma vez mais, de onde é que vem a ressonância magnética, por exemplo? Vem da mecânica quântica. A mecânica quântica começou com especulações sobre o que é a realidade. Será que a realidade tem que ser causal? Será que tem que ser determinista? Será que tem que ser uma coisa que não é probabilística? Será que é intrinsecamente incerta? E coisas que eram, à partida, muito filosóficas e escanifobéticas, no pior, um gato pode estar vivo e morto ao mesmo tempo, uma superposição, disparatos destes, ao fim de anos, leva, de facto, a coisas como a ressonância magnética. É um exemplo clássico de mecânica quântica, que inicialmente era tão especulativa, e ao fim destes anos todos, é realmente uma coisa muito... O João, quando faz referência a esse lado poético ou filosófico da física, significa que para ser um bom físico é preciso ter-se também esse domínio? Não é apenas, digamos, básico, mas mesmo desenvolver e estudar essas áreas? Há muita gente que tem. E o exemplo que eu dei da mecânica quântica é perfeito, o Heisenberg, que foi uma das criaturas fundamentais... Tem que ter ideia de certeza, é isso? Exato, mas ele basicamente sabia tudo de filosofia grega, antiga, clássica, e tinha uma cultura filosófica descomunal. E, portanto, existe esse lado, não há dúvida. E não é só uma inspiração, eu acho que é mais do que isso. O que me perguntou agora é se realmente eles eram, de facto, se estas pessoas eram, de facto, profissionais também. Exatamente, tinham conhecimentos sólidos, não apenas boas ideias. Sim, eu acho que é importante isso. É importante. O João Magalho provocou um certo escândalo na comunidade científica quando há uns anos questionou a teoria da relatividade de Einstein. Do seu ponto de vista, porquê é que esse seu artigo foi destruído com tanto espanto? E mesmo com algum escândalo? Eu acho que é um bocado difícil de descrever isso, porque, no fundo, o que os físicos fazem é questionar as ideias passadas. Portanto, é o nosso trabalho. O nosso trabalho é, precisamente... Mesmo quando estamos a falar de Einstein. Especialmente quando estamos a falar de Einstein. Eu acho que é fundamental, precisamente, questionar. Nós só podemos ter a certeza que uma teoria está certa se questionarmos e, obviamente, se as questões, no fundo, levarem a becos sem saída. Quer dizer que a teoria realmente está saudável e é sólida. Eu acho que a teoria da relatividade nunca tinha sido questionada de uma maneira tão radical. Isso é um bocado difícil de explicar às pessoas, porque dizer que a velocidade da luz é variável não é uma coisa que ofende a ninguém. A velocidade do carro também é variável. Mas, de acordo com a teoria da relatividade, a velocidade da luz é fixa, não é? Não só é fixa, mas isso é a mantra fundamental. É permanente. É a ideia-chave da teoria. E, depois, tudo o resto é construído a partir daí. Portanto, obviamente, chegar a uma situação em que se questiona o pilar número um e tentar construir tudo a partir daí é um bocado de doidos e houve um bocado de escândalo. Não existe, assim, um escândalo tão grande neste momento. Acho que as coisas estão... E essa teoria que o João lançou está... Ou essa hipótese está a procurar ser demonstrada? Claro. Está nessa fase do seu trabalho? Neste momento nós tentámos fazer duas coisas. Primeiro, tentar encontrar uma prova astrofísica. Portanto, tem coisas... A diferença entre astrofísica e cosmologia tem a ver com a idade, não é? A astrofísica são os últimos, digamos, sete mil milhões de anos. Coisa pouca. Cosmologia é o mesmo princípio. Em 14 mil milhões de anos, o primeiro segundo. O primeiro micro ao segundo do universo. Portanto, é 14 mil milhões de anos menos um micro ao segundo. E, portanto, nós temos tentado fazer... Encontrar provas nas relíquias deixadas nestes dois tipos de coisas, astrofísica e cosmologia. Eu estava à espera... Astrofísica, obviamente, é uma coisa mais direta. E a minha ideia inicial é que realmente se podia encontrar a refutação ou a prova da teoria no reino da astrofísica. Infelizmente, as coisas têm sido mais complicadas nesse sentido. Portanto, estamos a trabalhar um bocado mais em cosmologia, ultimamente. Acha que alguma vez nós vamos conseguir perceber esse início? Ir lá atrás para perceber o que é que aconteceu? Tem essa expectativa de que isso possa ser demonstrado? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que não é uma coisa que pode parecer um bocado exotérica de fazer uma coisa dessas, mas não é. É uma coisa... Porque neste momento existe aquela teoria de Big Bang, não é? Que é a teoria que explica... Mas é uma teoria, na verdade. É uma teoria, mas, por outro lado, há... Quer dizer, a ideia que as pessoas talvez não percebem é que nós temos contacto com o passado direto, precisamente porque a luz demora tempo a propagar-se. Portanto, uma coisa que está a mil milhões de anos-luz, estamos a ver uma imagem que largou esse objeto há mil milhões de anos atrás, portanto, estamos a ver uma imagem do passado há mil milhões de anos. Portanto, quanto mais longe se vê, mais longe no passado se vê. Portanto, há uma maneira direta de ver o passado. O que torna a cosmologia, no fundo, uma ciência experimental. Há um acesso ao passado, e não digo... Em princípio, podemos ver o Big Bang, não é? É possível que, com ondas gravitacionais, por exemplo, algo para a qual o universo fosse transparente até ao Big Bang, pudesse comunicar dessa forma, permite-nos ir a ter uma fotografia do Big Bang. Pode parecer um bocado esquisito, mas é possível. Parece muito esquisito. João, quanto é que se entusiasmou para esta área? Eu comecei com 12 anos, 11 anos, 12 anos. Foi uma coisa muito cedo. Comecei, basicamente, a ler divulgação científica, que é uma coisa que continua a ser importante. Para um jovem começar a interessar-se pela ciência. A divulgação científica é importante por outras razões, mas a primeira acho que é essa. E depois tem sido, no fundo, uma viagem, tentar matematizar aquilo que, no fundo, é o lado qualitativo da divulgação científica. No seu livro, Mais Rápido que a Luz, onde apresenta esta teoria, aliás, explica que houve um livro especial que o seu pai lhe ofereceu e que isso teve alguma influência nessa sua divulgação. Sim, eu tinha 11 anos, acho que eram 11 anos, o meu pai ofereceu-me um livro chamado A Evolução da Física, que é do Einstein e do Winfield. Normalmente também esses livros não se oferecem a uma criança de 11 anos, não é? Normalmente. Por que não? Eu não estou a dizer que é mal que se ofereça. Estou a dizer que normalmente não se oferece. Isso terá sido um presente. Mas isso foi relevante na sua experiência? Completamente. Foi o ponto de viragem total. Eu adorei o livro. É um livro lindo, lindo, lindo. Foi escrito muito rapidamente. E com uma situação um bocado trágica. Isto foi escrito numa altura em que o Winfield estava a fugir do Holocausto. O Winfield é um polaco judeu. E nessa altura o Einstein tinha tentado tirar imensos judeus da Alemanha e da Polónia. E obviamente ninguém nos Estados Unidos levava a sério uma carta do Einstein por causa disso. Portanto, decidiram escrever um livro. Um livro de divulgação científica. E foi escrito muito depressa por razões muito práticas e pragmáticas. Que é basicamente salvar a vida ao povo do Winfield. Mas é um livro lindíssimo, talvez por causa disso. Acho que se sente ali uma... Há um lado de emoção, talvez para aquilo que tenha sido uma coisa tão dramática. Ao mesmo tempo que aquilo... Não escreveram aquilo com muito cuidado, mas vê-se que existe ali uma emoção que não existe em muitos outros livros de divulgação científica. E foi isso que o Epá achou na Física. E depois o livro está dividido em quatro partes. E começa precisamente com a mecânica clássica, com coisas mesmo muito tradicionais. E acaba com a relatividade. E com a mecânica quântica. Portanto, tem quatro partes que vão do mais fundamental e do mais básico. Passando por a teoria do calor, a coisas... Século XIX, até século XX. E coisas que estamos a fazer agora ainda. E o João, para além desse livro, era um miúdo engenhoca, se prestava dessas experiências? Sim, passei de uma fase de química. Eu acho que isto exige um bocado de abstração. Embora seja um livro de divulgação, exige um bocado de abstração. E antes disso eu estava interessado pela química. Fazia um bocado de experiências químicas. Portava desse lado? Sim, o lado do professor Pardal. Havia um bocado desse elemento. Essa imagem ainda existe nos laboratórios? Ainda existe essa imagem mítica dos cientistas loucos? Eu acho que os cientistas loucos são os teóricos, acima de tudo. É o seu caso? Sim, eu acho que os meus colegas em particular. Há coisas inacreditáveis. Pessoas na casa de banho, nos urinóis, a ler um artigo. Desparados totais deste ano. É uma grande, mas são muito obsessivos a isso? Completamente. Mas isto faz parte da... Isto no fundo é uma deformação profissional que nós teóricos... Mas é sobretudo nos físicos? E sobretudo nos teóricos. É? Eu acho que há um bocado esse elemento. Existe um bocado, é preciso entrar... Se nós não fôssemos tão apessecados pelas coisas que fazemos, não chegámos a lado nenhum. Portanto, há um bocado de elemento de seleção. São as pessoas que são mesmo chanfradas da cabeça que conseguem fazer alguma coisa de jeito. Mas isto, ao lado do possível, não é... Uma pessoa normal não resultaria nessa área. Eu não sei o que é normal. Sim, eu acho que é normal a muita gente. É uma coisa um bocado... O mais comum, digamos assim. Eu acho que todos nós temos uma meira disso que há dentro da cabeça. E acabamos por ter, no fundo, por causa disso, algo de bom, algo muito inteligente. E há muitas inteligências, não é? Mas esta especificamente exige opção. Exige um lado compulsivo também, não é? Os cientistas são obsessivos compulsivos? Totalmente. Porque isso é quase uma doença psiquiátrica. Mas a física teórica é uma doença psiquiátrica. Eu acho que é óbvio, não é? E depois tem um lado de autismo também. Acho que a maior parte são autísticos. Autistas? Autistas, é assim que se diz, não é? É. Isto é uma confusão com o italiano. Agora tem passado muito tempo a Itália, não é? Tem passado tempo a Itália. Vamos falar agora um pouco deste outro livro que também provocou algum escândalo. Os bifos mal passados, que eu tive a oportunidade de ler até agora para a preparação desta entrevista. E é muito divertido. O que é que mais o E.F.L.it. tem? na sociedade inglesa? O classismo. É a coisa mais óbvia. Uma sociedade de classes. Por muito que os ingleses digam ah, é tudo uma sociedade de classes. E claro que há classes em todo lado. Mas a sociedade inglesa é tão estanque. É tão... As pessoas são tão marcadas pela classe. Tipo o upstairs e o downstairs. E isso ainda existe? Que nós vemos naquelas séries britânicas. Eu acho que é mais do que isso. É pior do que isso? O Jorge Orwell costumava dizer I was born to... A family of the lower middle upper class. Lower middle, aliás, faz essa pronúncia aqui. Lower middle upper class. Porque não é só classe média, classe operária, classe alta. Há subclasses. E os destaques, por exemplo, é a coisa mais óbvia. Os destaques refletem a posição social. O que eu acho terrível, porque isso basicamente cria um bocado um label. Basicamente a... Identifica-se a origem social. Não a origem regional, como é, por exemplo, aqui em Portugal. Não, mas aliás, duas coisas. Há variações regionais e depois por cima das variações regionais há variações de classe. E eu acho que isso é terrível, porque isso, de certa maneira, cria uma grande falta de mobilidade. Existe isso em Inglaterra? Eu acho que sim, muito mais do que há. E podemos discutir isso. Não sei se isto quantitativamente já foi estudado ou não. Mas pelo menos a impressão subjetiva que se tem é essa. Que existe muito mais dificuldade de movimentação e de contacto entre as classes na Inglaterra do que há. E é uma coisa que me irrita profundamente, porque, de facto, as pessoas tentam fazer coisas, por exemplo, evitar discriminação sexual, discriminação disto, discriminação daquilo, da raça, e depois fazem uma discriminação muito mais insidiosa, que é a de classe. E que acaba por ser piora. E há ali uma hipocrisia intrínseca na maneira como os ingleses olham para a vida. E isso nota-se, por exemplo, nos ambientes académicos? Ou aí há uma maior uniformidade? Digamos, uma vez que todos têm mesmo muito? Eu acho que se nota imenso. E a razão é porque realmente há pessoas que, de facto, chegaram ao ambiente... Quer dizer, há os estrangeiros, que não têm nada a ver com aquilo. E depois há os ingleses, e continua a haver uma grande componente do que eles chamam public schools. São as pessoas que foram public schools, ao contrário, não é uma escola pública. É precisamente uma escola de elites. E as pessoas que passaram pelo sistema de elites são completamente diferentes. E têm uma... À partida têm uma vantagem em qualquer situação de competição. Porque, pois, há um sistema, especialmente, um sistema académico muito baseado em entrevistas, por exemplo. As pessoas são entrevistadas... Sim, tanto ou mais do que as notas que têm nos exames. Exato, mas também para empregos. Há uma coisa... Por exemplo, pós-docs e tudo isso. Há uma coisa a ser entrevistado. E, obviamente, isso é uma maneira de discriminar em relação à classe. Uma maneira muito óbvia, não é? Não tem tanto a ver. Não teria passado disso a desse ponto de vista. É terrível. É a coisa que mais me irrita a Inglaterra. Eu acho que o resto da Inglaterra é muito boa. Nomeadamente, em termos de... Por exemplo, em termos de direitos das mulheres, dos homossexuais. Mas por trás disso tudo há aquela hipocrisia porque a classe continua a existir. E, no fundo, continua a estragar completamente o resto. O trabalho de... Então, há menos aquela questão do mérito. Não é só... Não é uma meritocracia, nem um pouco mais ou menos. E, pois, há os estrangeiros. Isso é coisa engraçada. Aliás, sobre os estrangeiros, o João Moreira conta aqui uma história engraçada, que é quando têm que escolher o seu sotaque, a sua língua, a forma como fala o inglês, não é? Porque... Eu nunca fiz esforço nenhum de perder o meu sotaque português por causa disso. Quer dizer, isso basicamente torna-me um estrangeiro em todas as classes. O que me permite, no fundo, ter um conhecimento transversal na Inglaterra. Porque senão teria que optar pelo sotaque ou da classe alta ou da classe baixa ou da classe média. Portanto, escolhe o seu... E as portas fechavam-se. A sua classe é... E os estrangeiros têm as portas mais abertas do que, por exemplo, os das classes... Não, eu acho que têm as portas igualmente fechadas em todo o lado. Ou, pelo menos, igualmente abertas e fechadas. Portanto, não estão completamente abertas, não estão completamente fechadas, mas é o mesmo. Independentemente do ambiente social. Portanto, é essa vantagem. Nós temos uma visão transversal que realmente corta através da classe social. E, obviamente, eles são altamente xenófobos. São? Nós estamos a saber em relação aos franceses? Eu não sei porquê. Não sei porquê. É engraçado. Já tive algumas experiências em França. Eu sei. As pessoas queixam-se disso. A minha irmã viveu em França. Eu tenho alguma experiência de França também. Eu acho que é verdade. Mas os ingleses também são? Só escondem mais, mas são piores. Porque, na verdade, por exemplo, sobre Londres, nós temos a ideia que é uma cidade extraordinariamente com os mais políticos. Mas Londres não é a Inglaterra. Eu acho que Londres até devia... Londres devia pedir independência. Eu acho que devia haver um Brexit, mas era para o resto da Inglaterra. Um brandland... Exato. Eu acho que faz sentido. Basicamente, pegarmos os parolos todos e exportá-los todos e criar um ambiente cosmopolita que realmente Londres é único. Não há dúvida nenhuma. E isso viu-se nas eleições em relação ao Brexit. Exato. Aliás, Londres votou maioritariamente a favor da permanência na União Europeia. E é engraçado. Há um bocado xenofobia extrema. Em Aldiolas, no Norte, nunca viram um estrangeiro. Sim, tem ensaio. Vêm aí todos, mas não há lá nenhum, na verdade. Não há lá nenhum, porque ninguém vai querer ir. Mas, por exemplo, o João estudou em Cambridge, que é uma das melhores universidades. Mesmo nesses ambientes se nota isso, essa xenofobia em relação aos estrangeiros? Muito. Mas mesmo muito. O pior são os porteiros. Mas isso é a coisa mais engraçada, porque em termos de classe social, são as pessoas de classes mais baixas que são mais xenófobas e mais classistas. Os mais baixos? Das classes mais baixas? Mas isso é uma coisa, pronto, pode ter lógica ou não. Podemos discutir se isto tem lógica ou não tem. É um facto. E nota-se imensa em Cambridge. Depois vem-se para aí acima e, obviamente, quando chega aos donos, que são os senhores professores catedráticos, a imagem de marco é a centricidade. É aquela centricidade britânica onde é um bocado difícil... Se fala que é uma forma de vestir... E de maneira de comportar o que as pessoas dizem, os disparates que dizem. São capazes de dizer com cada disparate, desesperadamente. É um bocado difícil um ambiente desses pôr o dedo exatamente o que é que é xenofobia, o que é que não é xenofobia, o que é que é maluquice generalizada. E pronto. Eu acho que Cambridge e Oxford são ambientes muito... São microclimas, não é? Académicos. Que têm um lado de hospital psiquiátrico. E isto é uma brincadeira. Isto é verdade. É verdade. É completamente óbvio. Aliás, há gente que está entre... Está internada. E isso é brilhante. Está ali entre as duas... Entre as duas coisas. E está bem em qualquer um dessas... Estou numa sobreposição quântica como o gato de Schrödinger, que eu disse há bocada. Um bocado nessa posição. É verdade que, como diz aqui neste livro, que os ingleses... Que para os ingleses, os portugueses, não são completamente brancos. Eu ouvi isso várias vezes. Eu ouvi isso várias vezes. Isso é uma citação de várias pessoas, que eu não vou dizer o nome, obviamente, mas é... É engraçado. Eles acham que branco tem que ser lexívia. Branco, branco. Portanto, tu és preto, eu sou preto. Naquela maneira de ver as coisas. Não somos exatamente aquela lexiviazinha. Pura. Pura e realmente... Exato. Eu ouvi isso várias vezes. Mas ouvi isso, pá, pessoas... Mas em situações inacreditáveis. E ditas com uma intencionalidade. De menorizar ou apenas só para... Isso é que é engraçado. São pessoas que não se acham xenófobas. Que dizem isso. E portanto, aquilo está mesmo completamente metido dentro da... Enraizado. Enraizado. É isso, a palavra que eu queria. Está mesmo enraizado dentro da maneira de ver as coisas. Dá aquela perceção que branco é... É aquele alvo de escocês ou do norte de Inglaterra e tudo o resto. É uma coisa... Pronto, para eles é preto. E é inacreditável que realmente... Mesmo pessoas que acham que não são racistas têm esta atitude. Quer dizer, não me importo que me chamem preto. Acho perfeitamente aceitável. Mas eu acho que... No fundo, o racismo tem este elemento engraçado que é arbitrário. Como é que se define uma raça e como é que se define uma outra? Obviamente, há uma gradação entre as raças. Só tudo com esta mistura que existe. Claro. E verdade, não há dúvida. Nós temos imenso sangue árabe, norte de África. Portanto, se vamos entrar nessas coisas é capaz de ser verdade. Agora, é engraçado, se nós entrarmos na história do racismo inglês por exemplo aos anos 30. Havia um British National Party nos anos 30 que era nazi. E é uma coisa que eles não gostam de admitir. E era altamente discriminatório contra os pretos, contra tudo o que fossem raças estrangeiras em geral, mas inclusivamente eram racistas contra os irlandeses. Os quais eles diziam que os irlandeses são pretos com pele branca. E eu acho isto lindo, porque no fundo isto revela que o racismo não faz sentido nenhum. No sentido em que pretos com pele branca à partida perde logo a lógica completamente o que é que é um preto e o que é um branco. É uma definição. É uma definição sociológica de uma pessoa que quer dividir e que se quer por acima dos outros. Acha que o equipe tem alguma coisa a ver com isso ou não? Ou é completamente diferente? Eu acho que há um lado... O equipe é uma misturada enorme como se dá a ver agora. Eles estão com um problema enorme da definição. E eu acho que há um lado do equipe que é isto, que é altamente perigoso e que nós temos de nos pôr a pau porque é realmente perigoso. E depois há o resto. O resto não acho que seja tão mau como as pessoas dizem. E vê-se um bocado isso de tal maneira que há um certo overlap, uma certa... Sobreposição. Sobreposição com os conservadores. E vê-se imenso. Há ali... Há um lado do equipe que eu compreendo. Qual é? Há um lado que tem a ver precisamente com a defesa dos valores nacionais que acontece um bocado em Portugal também. As pessoas têm um bocado essa defesa. Nós somos um país de imigrantes e temos uns problemas enormes com a imigração de vez em quando. Podiam ser piores. Eu acho que Portugal é um exemplo precisamente a seguir. Porque apesar de tudo nós somos pessoas muito tolerantes com a imigração. Podemos dizer mal dos brasileiros mas no fundo acolhemos os brasileiros e temos admiração pelos brasileiros que nos caram partilhantes. Sim, eu acho que... Não é um problema, não é uma questão fundamental. Eu vi pior a Inglaterra e infelizmente vi pior na Grécia. Onde também esteve... Onde ele já escreveu este livro, não é? Eu escrevi a parte na Grécia. Foi escrito na Grécia. O território neutro. Oh, João, mas as universidades inglesas são muito boas. Pergunte-lhe. Sim, são ótimas. Acho que são as melhores da Europa. São as melhores da Europa. Continuam a ter uma tradição enorme. Eles votaram... E qual é o segredo dessa qualidade? Da qualidade do ensino inglês? Nomeadamente o ensino universitário. Bem, dentro das áreas tecnológicas e científicas que são aquelas que eu conheço melhor eu acho que é óbvio. Nós aqui decoramos coisas. Ao passo que eles fazem coisas. Resolvem problemas. Aqui nós basicamente temos a ideia que temos que tem que se aprender tudo antes de começar a fazer investigação, antes de começar a... Enfim, utilizar as coisas como emprego. Ao passo que ali a ideia é comprimir o mais possível o conhecimento de uma caixa de ferramentas. E é a mesma caixa de ferramentas para fazer coisas e começar a fazer coisas. E eu acho que isso é a diferença. É uma coisa muito mais... Muito menos formal mas mais ligada à prática. E desde o início, portanto, nos cursos, nas licenciaturas já é assim? É. Eu dei aulas, obviamente fiz o curso aqui em Portugal e dei aulas em Inglaterra. Portanto, eu sei como é que os cursos funcionam. Você tem um curso na... Na Faculdade de Ciências. Na Faculdade de Ciências. Depois foi para Câmaris fazer o mestrado. A diferença é abismal. É a diferença abismal. Completamente. As duas coisas. E eu acho que fundamentalmente é isso. A ideia ali é aprender o mínimo possível e fazer o mais possível com o que o pouco se aprende. E... Portanto, têm menos aulas, por exemplo, não é? Sim, por exemplo, aqui é um disparate de aulas práticas. Então, sempre tudo a fazer aulas práticas e não sei o quê que no fundo que é uma coisa que será o equivalente, mas é uma coisa muito mais pequenina, muito mais comprimida, há muito menos aulas. Depois existem muito mais projetos. Há muito mais trabalho baseado em projetos que são giríssimos. Coisas que eles podem escolher. De vez em quando eu tenho que dar notas em projetos e eu acho engraçado porque é mesmo aquela coisa de curiosidade. Portanto, cada aluno escolhe o seu tema, o seu assunto e investiga. E pronto, há uma coisa que pronto, a pessoa está interessada naquilo e pega naquilo e estuda aquilo o mais possível utilizando já as coisas que aprendeu, não é? Portanto, muito rapidamente aquilo que se aprende. Eu acho que, pelo menos as áreas tecnológicas, é o segredo. Eu acho que isto é o segredo do sistema inglês em relação ao francês também, por exemplo. Também é mais próximo do português, não é? Eu acho que o sistema português é uma cópia do sistema francês antigo e o sistema francês inclusivamente tem servido a remodelar nos últimos anos e é uma coisa muito mais aberta neste momento. Eu não sei se o João tem algum contato habitual com as universidades portuguesas e se me pode dizer se a sua opinião acha que está a haver alguma mudança ou se mantemos essa forma tradicional. Não sei qual é a ligação que tem. O contacto que eu tenho é a coisa que eu mais noto é exatamente um exagero de aulas que não é bom para os alunos e não é bom para os professores porque depois o que acontece é que as pessoas estão sempre a dar aulas. Os professores estão sempre a dar aulas. Mas não têm tempo para mais nada, não é? A ideia em Portugal é que é investigação. A pesquisa se faz nas horas vagas. E é um trabalho a tempo inteiro. É um trabalho criativo. Portanto, exige espaço mental. Exige, às vezes, a pessoa não fazer nada durante uma semana. Existe esse espaço para ser capaz... Sim, mas aqui abriram os professores a ir lá e colocar o dedo para verificar que entraram e sairam àquela hora. Ah, você não sabia. Isso é ridículo. Não, não sei. Eu também estou a dizer isso, que eu também estou a exagerar. Mas sei que há um grande, rico controle. Isto é, há ideia de que o rigor se vê por isso. Mas a carga horária é aqui, digamos, cinco vezes, seis vezes aquela que é a Inglaterra. E isso é óbvio, que as pessoas não podem fazer investigação. Não é serem estúpidas, não é não terem capacidade de fazer investigação, é não terem tempo para fazer investigação. E depois entram em bola de neve completamente. Porque obviamente investigação é uma coisa que é muito... Uma coisa leva a outra, leva a outra, leva a outra. E se quebra um bocado esse ritmo, esse momento. Pronto, perde-se tudo. Se o João Magalho tivesse que escrever uns bifos mal passados, talvez uns bacalhaus mal passados sobre os portugueses, qual era a primeira característica que identifica nos portugueses para os apresentar? Eu não sei, eu acho... Eu faço esta pergunta porque eu acho graça quando os portugueses que estão lá fora, passado algum tempo, eu acho que quando têm essa experiência de fora, se olha de outra maneira para o próprio país, para o próprio país e para a forma como nós somos. Quando nós estamos cá não temos tanto essa capacidade de observação de nós próprios, mas visto de fora, qual é assim a característica dos portugueses que mais... qual que melhor nos define? Eu acho que há uma certa tolerância que é bonita, mas também há uma formalidade excessiva. Informalidade? Formalidade. Ah, formalidade. Há uma formalidade que eu acho que é excessiva e é um bocado ridícula da maneira como as pessoas, especialmente no mundo académico... Então, nós usamos muito a falta de gravata, não é? Mas também a maneira como as pessoas lidam umas com as outras, há um bocado formalidade a mais excessiva e comparado com a Inglaterra em particular, que é uma sociedade que apesar de ter estas divisões de classe é altamente informal. E as formalidades às vezes são terríveis mas por cá criam constrangimentos desnecessários. Eu acho que isso é o pior de tudo. Eu acabei de ler um livro que eu gostei muito chamado Portugal das Maravilhas que é escrito no espanhol que vive em Portugal e que entrevistou vários estrangeiros que vivem cá. Eu gostei muito do livro precisamente porque dá uma imagem de Portugal que eu tenho às vezes, embora não viva cá. Realmente quando cheguei aqui às vezes sinto um bocado estrangeiro. Aliás, as pessoas respondem em inglês muitas vezes ou começam a... entrepelam-me por inglês muitas vezes antes de eu falar, antes de eu abrir a boca. E é engraçado porque realmente às vezes não sei porquê há qualquer coisa nas hormonas não sei o que é que é na maneira de eu olhar para as coisas e de comportar. Você estava a dizer que o livro que é que tinha lido esse livro e que... Toda a gente diz bem da comida, por exemplo. Isso é a coisa mais óbvia que eu também. A pessoa chega aqui e come lindamente e as pessoas têm... A Inglaterra come muito peixe frito, não é? A Inglaterra é muito disparate, é uma porcaria. A comida é uma desgraça total. É uma coisa mesmo terrível. E a comida aqui é ótima em Portugal e é barata porque é relativamente barata mesmo para o bolso dos portugueses. E isso é a coisa boa. Aquilo que mais irrita as pessoas é a falta de pontualidade. Todos esses estrangeiros se queixam de dizer está a falar com um pedreiro e diz você pode vir na segunda-feira à tarde às duas horas. Sim, pode ser. As pessoas não sabem dizer não. E depois não parecem, não é? É o tipo de coisa que realmente irrita todos os estrangeiros. Eu tenho de dizer que eu perdi um bocado isso também, realmente. Essa tolerância como em Portugal eu tinha com os horários, com a falta de compromisso. Uma coisa que eu perdi realmente irrita-me um bocado isso em Portugal. Agora irrita-me. Agora irrita-me. Nesse sentido sou completamente bife. Não é bacalhau. O João Magalho nasceu no Alentejo em Évora. Sim. Mas viveu pouco tempo em Évora. Depois veio para Lisboa. Mas há alguma das suas características pessoais que o identificam como alentejano ou não? Sim, por exemplo eu gosto de dormir a cesta. Gosta de dormir a cesta? Dormo a cesta muitas vezes e faz-me bem. Acho que faz-me bem para a comida. Gosto imenso da comida alentejana. O tipo de gosto pela paisagem. Por exemplo, gosto muito da Sicília porque é muito parecida com o Alentejo. Há um lado estético que obviamente vem do lugar onde eu ando a xí. Se eu me identifico como alentejano eu vivi lá há pouco tempo mas identifico-me em termos de origem. Eu não tenho raiz. No fundo eu sou um rafeiro. Portanto é aquela situação eu sinto-me alentejano mas também sinto-me perfeitamente à vontade na Sicília à vontade de uma ilha grega e pelo mundo inteiro. Portanto sinto-me um bocado desenraizado de certa forma mas o lado estético e o lado de gosto das coisas de facto remete muito ao alentejo. Nesse sentido sou alentejano. Tens estado muito tempo também em Itália. Ultimamente tenho estado a passar 3, 4 meses por ano em Itália. A trabalhar. A trabalhar. E há uma grande diferença entre a vida em Itália e a vida... A minha pergunta é esta. É mais próxima à vida em Itália e a vida portuguesa do que a forma de estar dos ingleses. Há uma maior proximidade. Eu acho que em termos de vida do dia a dia e do dia a dia... Por exemplo a Itália não é muito caótica e desorganizada como é aqui em Itália. Sim, mas os portugueses não sabem improvisar. Os portugueses isto é um caos total mas depois à última hora ninguém sabe fazer nada. João, tu achas que diz que os portugueses é que são os grandes improvisadores. Não, eu não acho comparado com os italianos não. Os italianos realmente é um caos total e as coisas funcionam à última hora. Quando a pessoa pensa isto vai ser uma desgraça e de repente as coisas acontecem mas é coisas inacreditáveis. Por exemplo o avião já estar a partir isso aconteceu uma vez em Palermo. O avião já estava a partir parou abriram a porta outra vez e lá vieram as pessoas a correr com uma escada e com malas a levar uma velhinha lá para cima. Há mesmo coisas disparadadas destas à última hora que têm uma capacidade de... mostram uma flexibilidade uma capacidade de improviso. Aqui em Portugal eu acho que não há tanto por causa dessa tal formalidade que eu discutia. Há um bocado mais o desenrasco aquela coisa de desenrascar é uma coisa muito italiana e que funciona muito bem melhor que na Grécia melhor que em Portugal. Pensei que isso estava muito associado a Portugal com essa imagem. E a escrita como é que surge na sua vida? Porque o Jorge já escreveu três livros mais rápido que a luz o grande inquisidor e os bifos mal passados este que eu trouxe. A escrita como é que surgiu na sua vida? Eu disse há pecado que a física teórica é uma doença psiquiátrica e é verdade. Eu às vezes preciso de um bocado de equilíbrio e portanto o meu livro... Em vez de tomar comprimento escreve? Exato. O que eu estou a fazer cada vez mais é tirar férias regularmente durante as férias escrevo. Portanto, tiro mais férias do que devia normalmente mas no fundo não são bem férias. É uma coisa boa. Não são bem férias. A maior parte deste livro o bifos mal passados foi escrito nas férias da Grécia. Normalmente vou a qualquer lado ou a qualquer lugar fora de Inglaterra ou de Portugal. Portanto, não escreve nos intervalos da pesquisa que eu já inventava? Não consigo. Basicamente são duas partes do cérebro. Por que fica obcecado com o tema? É impossível. Completamente impossível estar a fazer ciência e a escrever ao mesmo tempo. São partes diferentes do cérebro e é completamente diferente. Portanto, a escrita no fundo vem daí mas no fundo também é um... Como é que eu ia dizer isto? No fundo é um medicamento psiquiátrico para mim. É uma forma de encontrar equilíbrio. E encontrou? Sim. A maior parte das vezes. Às vezes obviamente escrever é um bocado ingrato. Às vezes não funciona. Eu escrevi três livros mas escrevi muito mais coisas que nunca foram dar a lado nenhum. E a escrita tem esse lado. É uma coisa muito mais aberta e é uma coisa muito mais... arriscada. Inacreditavelmente a escrita é mais arriscada do que fazer investigação. Em que sentido é arriscada? Um artigo científico vai sempre dar alguma coisa. Pode estar errado mas não interessa. É sempre publicado e é sempre interessante. Mesmo as coisas erradas são interessantes. Ao passo que um livro as pessoas ou é interessante para ler ou não é ou aquilo fecha de certa maneira no fim numa coisa coerente ou não fecha e vai para o cachorro de lixo e acontece muitas vezes. É uma coisa mais arriscada nesse sentido. O João utiliza uma linguagem muito coloquial utiliza muitos palavrões. Eu gostei desses palavrões. E o que não é de um professor doutor João Maganjo não estávamos à espera estou a brincar. Mas isso entramos no tal lado da formalidade. Do professor doutor João Maganjo escrever com imensos palavrões. Isto não é muito habitual pelo menos aqui na tradição portuguesa do professor universitário usar este tipo de linguagem. Mas isso remete àquilo que estávamos a discutir há pecado que é a formalidade. Acho que em Portugal existe muito mais formalidade do que em Inglaterra. Especialmente em ambientes acadêmicos. Aliás, quase nas últimas páginas utiliza uma frase que eu agora não for reproduzir porque... Já sei qual é a frase. Já sabe qual é. Posso reproduzir isso se quiser. É que diz que em Inglaterra os professores serão mal vistos se não publicarem artigos científicos. É que são mal vistos se utilizarem palavrões na sua linguagem. E eu acho que é isso mesmo. Acho que é uma boa descrição e pronto. Eu acho que a mediocridade é aquilo que realmente causa escândalo. Em Inglaterra? Em um ambiente académico. Eu vou dizer um palavrão e o senhor professor ser um bocado excêntrico. É uma coisa que se espera. Aqui é o contrário. Aqui ninguém se escandaliza com a mediocridade. Infelizmente as pessoas estão à espera de uma formalidade que é completamente árida e que não quer dizer nada e que não leva a nada. Portanto, acho que às vezes esse lado coloquial esse lado informal é importante também para ser produtivo. E pronto, eu exagero um bocado. Não sei porquê, mas... Eu acho que a tradição para mim é engraçada. Vem de facto de Portugal. Eu gostei muito de exemplo da poesia de Bocaz. Que também usava muitos palavrões. E eu nunca gostei da divisão que as pessoas faziam entre a poesia de Bocaz séria e a poesia ordinária digamos assim, pornográfica. Porque os temas são os mesmos. É a redenção pelo amor, o ciúme. Aparecem exatamente os mesmos temas mas às vezes é uma improvisação com uma linguagem mais crua. Muito colorida, digamos assim. Muito colorida. E depois os outros que são os poemas neoclássicos que são famosos. Eu acho que esta divisão é terrível e no fundo reflete Portugal no pior. Mas para mim talvez tenha sido esse ler Bocaz muito novo que me terá levado a ter este tipo de linguagem. Mas é uma linguagem que utiliza só na escrita ou no dia a dia? Usa-se imenso. Usa-se imenso. Mas usa-se imenso em Inglaterra. Isso é uma coisa que tem... Há aquele lado inglês que as pessoas dizem palavrões com uma grande facilidade. E... E parece o mínimo. Em todas as classes. Não, em ambientes académicos. Estamos a falar de ambientes académicos. É muito fácil usar palavrões e no fundo tem a ver com aquele lado informal que eu estou a referir. E é bom porque no fundo é engraçado porque pode haver uma discriminação social mas por exemplo dentro de um ambiente académico há muito pouca hierarquia. E é bom porque pode-se trabalhar com pessoas novas e pessoas mais séniores e pessoas mais júniores que podem trabalhar juntas e não há... Aquela separação. Aquela separação. Inglaterra é uma contradição que eu até hoje estou a perceber porque ao mesmo tempo tem as piores coisas do mundo. Tem as melhores em termos de divisão de classe. Acaba por ser um dos lugares menos hierárquicos e mais anárquicos digamos assim do mundo. E é isso que eu gosto. Isso é interessante porque parece contraditório com aquilo que há pouco estávamos a dizer sobre a sociedade inglesa. A sociedade inglesa é esta contradição e no fundo é aquilo que a torna tão dinâmica. Outra coisa é a Inglaterra é um país tão deprimente e a comida é tão má e o clima é tão mau que as pessoas têm que ser criativas porque se não dão um tiro na cabeça. Eu acho que o exemplo que eu dou aí do Dylan Thomas é perfeito. O Dylan Thomas nasceu em Swansea. Swansea é o lugar mais feio do mundo. Mas quer dizer isto é objetividade. Tem uma equipa de futebol onde estão lá alguns portugueses agora. Coitados de portugueses que lá estão. Houve uma altura que eu ia muito a Swansea por razões várias e é uma cidade horrível e aí é que se percebe como é que uma pessoa se torna um poeta como o Dylan Thomas. O que é que o desgraçado havia de fazer? Ou se torna um alcoólico, um criminoso. Ou então tem que ser um poeta mas um poeta maluco como ele era. Isso é tal contradição à inglesa. Pode ser uma sociedade de classes mas ao mesmo tempo tem esta abertura toda. Pode ser uma coisa deprimente mas ao mesmo tempo tem esta energia criativa toda precisamente por causa disso. É das sociedades mais agressivas. As pessoas estão sempre à porrada umas com as outras. É inacreditável. É daquilo que se vê na televisão com os hooligans. É que ele é mesmo assim. E é pior. É uma coisa que se vê no dia-a-dia mas no fundo isso tem a ver precisamente com as pessoas terem que fazer alguma coisa para sair daquele ambiente que é tão... É uma coisa terrível em termos de... Aliás fala sobre isso por exemplo naquela referência que eles têm para beber cerveja é um copo de meio litro. Há aqui umas malditos hilariantes sobre quem passa. João, ficou surpreendido com a vitória do Brexit com esse resultado? Sim e não. Eu acho que mostra... Fiquei surpreendido. Estava à espera que não acontecesse mas já sabia que ia ser uma coisa muito próxima. E eu acho que isso mostra que a sociedade está dividida. Mesmo que o resultado tenha sido o que foi não é verdade que a maioria dos ingleses votaram a favor do Brexit mas acho que se começámos a ver as flutuações geográficas são muito grandes. Sim, é tudo muito facilmente identificável. Exato, exato. Agora diz uma coisa para os portugueses que estão a trabalhar na Inglaterra acha que isso pode trazer alguma mudança por exemplo para aqueles que estão nas universidades ou que pretendem ir para as universidades angelesas? Não, eu acho que o problema vai ser ao contrário as universidades têm um bico de obra pela frente. Porque as universidades gostam de ter os tantos de todo lado e durante a campanha as universidades estavam completamente todas contra o Brexit e fizeram um imenso investimento precisamente para trazerem alunos da Europa o Stephen Hawking inclusivamente fez uma afirmação que a razão pela qual a investigação físico exato a razão pela qual a investigação inglesa é tão boa é precisamente porque atrai as melhores pessoas da Europa um pouco má americana um pouco má americana mas a Europa é uma coisa exato e também acontece a Inglaterra mas a Europa é importante para a Inglaterra o resto da Europa é importante para a Inglaterra e portanto isto vai ser uma tragédia para o ambiente académico em relação aos alunos que lá estão acho que o problema vai ser mais nas universidades as universidades vão ter que arranjar uma maneira de resolver este problema o Imperial College aqui há coisa de umas semanas organizou enfim contratou uma companhia de advogados para nos aconselharem sobre isto e uma estatística giríssima é se eles vão tentar resolver estes problemas nomeadamente para pedirem a nacionalidade inglesa vai demorar o Home Office 120 anos a resolver o papelado a todo 120 anos isto foi calculado portanto isto vai ter que ser resolvido de uma maneira mais pragmática ora os ingleses são pessoas pragmáticas são famosos por isso não são pessoas muito dadas a fazer coisas estúpidas portanto em coisas de negócios isto no fundo é um tiro no pé como eles dizem em termos de negócios mas não estou a ver eles a fazerem um disparate muito grande sim há quem diga que não há quem diga que isto pode ter um problema de dois ou três anos e depois a economia inglesa ficar livre do jogo europeu mas eles vão ter que resolver o problema obviamente não vão passar 120 anos a processar os papéis desta gente toda porque senão o Serviço Nacional de Saúde ia abaixo as universidades iam abaixo e tudo abaixo isto não é completamente hoje atualmente qual é não sei se esta pergunta faz muito sentido mas pronto se não fizer o joandismo que não faz qual é a grande questão que a física teórica tem que resolver ou quais são as duas ou três grandes questões a questão fundamental é de onde é que vem o universo isso é a grande pergunta de onde viemos para onde vamos quem somos mas não mas é um problema da cosmologia é um problema básico o Big Bang não é a resposta o Big Bang é uma aproximação portanto a pergunta é se não é o Big Bang o que é que é a segunda pergunta é que nós temos este dilema temos a física fundamental está dividida em dois temos a mecânica quântica que trata das partículas das coisas pequeninas e depois temos a gravidade e a teoría da relatividade que trata da relatividade das coisas grandes do universo e as duas coisas não falam uma com a outra portanto não existe uma coisa chamada gravidade quântica é uma quimera que andamos à procura portanto estes são os dois problemas que se calhar estão ligados se calhar o princípio do universo tem a ver com gravidade quântica e acredita que algum dia vamos encontrar uma resposta para esses dois problemas obviamente pode perfeitamente acontecer qualquer dia estamos a referir a uma dezena de anos várias, centenas isto não é previsível muito facilmente estas coisas às vezes estamos à espera de 100 anos e depois acaba por ser 5 outras vezes pensamos que é mesmo já ali ao virar da esquina e depois acaba por ser 5 essas coisas não são muito previsíveis pois é possível e acho que é importante dizer isto é possível que estas perguntas sejam as perguntas erradas a fazer portanto pode perfeitamente chegar ao momento em que há alguém que descobre que é a pergunta certa e aí encontrar a resposta a maior parte das vezes o problema é encontrar a pergunta certa mais do que resolver responder a pergunta a pergunta uma última questão depois dos bifos mal passados o que é que vem aí em termos de escrita o que é que está a escrever neste momento eu estou a escrever um livro que não sei se vai dar a algum lado eu disse há bocado que no fundo escrever é um risco e não sei se este risco vai dar a algum lado estou a escrever sobre os imigrantes portugueses com base na sua própria experiência sim eu acho que há uma cultura portuguesa da diáspora que normalmente é vilificada as pessoas não gostam dela há aquela tendência do imigrante a pessoa que voltou e tem uma casa cheia de mosaicos e não sei o que aquela coisa que é verdade essa cultura de imigrante existe agora também é verdade que a nossa identidade nacional existe ali e é importante metade da população está fora de Portugal e eu fiquei muito próximo da população portuguesa da comunidade portuguesa de Toronto eu vivi dois anos no Canadá e nesses dois anos fui completamente apaixonado por aquela comunidade foi a única vez em que senti raízes apesar de ser além de género e ter falado dessas raízes no fundo são raízes flutuantes é não pelo mundo pela primeira vez naquela comunidade senti realmente que havia raízes e gostava de escrever sobre isso mas já está a escrever já está a escrever estou a escrever vamos a ver se isto vai dar alguma coisa mas eu gostava por exemplo de cartografar a língua há uma língua chamada imigrês que é o português que as pessoas usam que não é inglês não é português e tem havido estudos mas devia haver mais sobre isso e gostava de utilizar enfim de escrever este livro em imigrês por exemplo diga-me dar dois exemplos de três ou quatro palavras que os imigrantes usam e que respondem justamente a coisa mais óbvia e é engraçado porque obviamente eu falei em imigrês durante esses dois anos eu falei em imigrês porque a pessoa vai a uma peixaria e pergunta se o peixe é congelado ninguém sabe o que é congelado é frisado frisado e depois obviamente ao fim de algum tempo a pessoa diz congelado uma vez causa confusão diz duas vezes e começa a dizer frisado e ao fim de algum tempo fala em imigrês e é uma língua é uma língua consistente é uma língua prática é uma língua que de certa maneira faz mais sentido com o inglês que os portugueses aprendem na escola que é uma língua abstrata que ninguém usa que é basicamente inglês lido como se fosse português e as pessoas não percebem que o inglês que tem é um inglês completamente inútil percebem quando estão lá fora durante algum tempo claro eu já ouvi gente a dizer mal do inglês do Mourinho por exemplo o inglês do Mourinho é perfeito é uma coisa que toda a gente entende perfeitamente a Inglaterra e a língua que se aprende na sala de aula é uma coisa completamente inútil o imigrês é uma coisa é engraçado porque é um espaço linguístico não é uma língua é uma espécie de crioulo digamos assim mas que é altamente prático funciona não há dúvidas as pessoas falam e compreendem-se e entendem-se e é uma língua fascina e esse livro está em que fase? não sei é capaz de estar quase a acabar não sei pode ser uma questão de um ano pode ser uma questão de meses não sei está bom João muito obrigado por ter vindo na grande entrevista gostei de conversar consigo na última hora vai de novo para a Inglaterra rapidamente? vai amanhã para a França para a França e depois depois volta ao tempo em inglês de novo muito obrigado por ter estado na grande entrevista eu volto na próxima semana na próxima porta-feira como é habitual esta entrevista pode ser vista na RTP3 na RTP1 também na RTP Internacional em horários diferentes e a todo momento no site da RTP em RTP Play a todos muito obrigado e aí e aí Obrigado.